Puta que pariu, meu gato botou um ovo, mas o gato não monhoco Puta que pariu de novo, puta que pariu Pérez, garra, roxo, caco, não é gato, é um macaco, banana pra todo o gato Puta que pariu, meu gato botou um ovo, mas o gato não monhoco Puta que pariu de novo, puta que pariu Pérez, garra, roxo, caco, não é gato, é um macaco, banana pra todo o gato Puta que pariu Ai, cê é louco, mano, cansei, cansei Só essa dancinha aí eu já cansei, mano, não tem como Salve, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube Então, mano, e aí, como que cês tão? Cês tão de boa, tudo tranquilo? Porque se tiver tudo tranquilo, tá bem Antes de a gente começar o vídeo, já desce aí embaixo rapidinho, deixe seu like Pra ajudar a gente bastante Hoje eu tô vindo aqui trazer um vídeo pra vocês Um vídeo que tem de ser uma nova série aí pro canal, né É um vídeo bem divertido de se fazer Que é... Calma aí Esqueci o nome da série Sites aleatórios do Google Vou vir aqui trazer esse vídeo pra vocês Falar os sites aleatórios do Google aí Pra gente ir conhecendo cada vídeo Uns sites aleatórios aí, né, mano Hoje eu separei seis sites aqui pra gente conhecer São sites hiper-megas tops Todo mundo sabe que é Google, né, mano Tá todo mundo ligado aí e sabe que é Google Então a gente vai selecionar um site aí pra ir conhecendo aí, né, cara Eu sou um site top de qualidade Lembrando que eu vou deixar todos esses sites aqui na descrição Pra vocês entrarem com mais facilidade e verem os sites Então vamos pro primeiro site aqui do vídeo Vocês vêm no Google e digitam isso Vem no primeiro link Logo após abrir o primeiro link vocês colocam em tela cheia E olha só o que já aparece Aqui nesse site tem diversos jogos gratuitos que você pode achar A maioria dos jogos bem clássicos Olha só, tem até Minecraft, gente E entre outros Cara, vamos selecionar Ó, esse daqui eu jogava no celular, mano Vamos testar esse aqui Level 1 Cara, esse jogo aqui eu jogava no celular Ué Calma aí, João Pulek Calma aí, rapaz Ah, tem que apertar espaço Tem que apertar espaço Não quero mais jogar esse aqui, não Esse aqui eu jogava pelo celular Não quero mais jogar esse Esse eu jogava pelo celular Mas, cara, aqui tem diversos jogos pra vocês explorarem, mano É muito jogo, olha só Muito, muito mesmo Half-Life Até Half-Life Ó Cara Tá meio lag, mas tudo bem, né, cara Tá muito lag Olha só Então esse primeiro site é esse aí, mano Vocês entram aqui e explorem esse site Agora a gente vai pro site número 2 Vocês vêm aqui no Google de novo Digitam isso E vem nesse primeiro link aqui, mano, ó Vocês clicam aqui em baixar Mas calma, não precisa baixar, tá, cara? Você só clica em baixar e já abriu aqui, olha só Esse daqui, gente, é um simulador de hacker A gente clica aqui, ó Já estamos abrindo simulador de hacker, mano Esse aqui é como se fosse anúncio Você pode fechar E aqui tá Aqui tem tipo como a gente minerar Bitcoin Aqui tem um craqueador de senha Aqui tem uma pasta chamada conexão remota, mano Que eu não sei o que que é É Tem uma outra chamada banco de dados da Interpol Como se fosse um vídeo, olha É, o vídeo é meio aleatório, tá ligado? Como se fosse o cara fugindo Vigilância da sede Ah, esse aqui é como se fosse a sede da Interpol Olha só, mano Tem como a Arrastar aqui a A janelinha Que interessante Como se fosse a Tem uma planta nuclear, gente Olha só Como se fosse Cara, que doideira, hein? Explodir esse trem aqui Anúncios Nossa, cara Que aleatório Nada a ver Console de programa Que que é isso, mano? E cada número que você clica, mano Aparece uma coisa, olha Eu deixo pra vocês entrar e explorar mais esse site aqui, né? Como eu também vou deixar ele na descrição E vamos pro próximo site Vocês vêm no Google Digita isso E clica nesse primeiro link Aqui vocês vão ter que fazer uma coisa Vocês vão clicar aqui em código seta Vem, clica nesse link Vai abrir esse perfil do Instagram Vocês vão copiar essa senha aqui, ó Vou copiar ela Volta pro site E coloca a senha aqui Dá um digitar Aí a gente já vai entrar E aí do nada Vocês vão cair em uma balada virtual, mano E olha só Dá de mexer nos bichinhos, olha Dá de alterar Mudar a rotação Aumentar o boneco A posição dele Brilhar Ah, tem como botar ele pra brilhar Olha só Que interessante Olha só Vou aumentar Vou aumentar esse monstrinho aqui Virar ele aqui Olha o tamanho dele, João Ó E assim você vai, mano Tem como mudar de posição Se liga, se liga, se liga É sua balada, mano Faz o que você quiser aqui Tem como escolher o fundo E assim sucessivamente, velho Colocar uma música diferente Olha só E deu Vamos pro próximo site Esse eu sei que vocês vão gostar bastante Vocês vão vir aqui no Google E vão digitar isso Dá um Enter E vem neste primeiro link Ai, meu vídeo Tá voçando Vocês clicam aqui Começar jogo E depois de seguida Vocês vêm E cliquem em tela cheia E aí a gente já vai Tá começando o jogo, mano Ó, se liga E aqui tem o Mario Bros, mano A gente consegue jogar Mario Bros De boa Se liga Se liga Foi, filho Só você ir jogando aí Tô empolgando Tô empolgando Faleceu E é isso aí, mano E vai dar criatividade de vocês Esse jogo aqui Vocês entram Se vocês curtem o Mario Bros Vocês vão e jogam, tá ligado E voltando pra mais um site Vocês vêm aqui no Google Digita isso Dá um Enter Vem neste primeiro link E esse é interessante Olha só o que a gente tem que fazer aqui, ó Desenha o logotipo do McDonald's A gente vai vir aqui Vai desenhar o logotipo do McDonald's Como a gente acha que é Pelo que eu lembro É um M McDonald's E clica aqui do lado Revelar logotipo Aí a gente compara Se a gente acertou Assim, alguma coisa E a gente vai indo pra baixo Pra tentar outro Logotipo da Nike Esse aqui é de boa, mano Se liga De boinha Você não tá ligado Revelar Nossa Só ficou o contrário Mas a Nike ficou igual Da Apple Logotipo da Apple Desenhar logotipo da Apple Esse aqui é de boinha Só desenhar uma maçãzinha assim, ó Se liga, se liga Aí vem aqui Comida Pronto aqui Só vou pintar ela aqui, tá ligado? Aí está meu símbolo da Apple Vamos revelar Nossa Nossa, viado Igualzinho Se liga StarTrux Desenhar logotipo da StarTrux Mano, esse eu não sei Vou até pular Da Amazon 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 é fácil Só escrever A Ma Ah tá Tem mais uma coisinha aqui Tipo assim Nossa, viado Igualzinho Respeito Da Pepsi Não, não vou ter Twitter Desenhar logotipo do Twitter Twitter é passarinho Nossa, mano Ah Duvido você fazer melhor E aqui vai ter Entre vários outros Pra gente tentar, mano Olha só o tanto que tem Tem bastante, cara Tem bastante Você tem que tentar, tá ligado? Você tem que tentar E agora vamos pro nosso E agora vamos pro nosso Último site, mano Vocês vão vir aqui No Google Novamente Vou digitar isso E calma Que não é hacker, mano Pode digitar Que todos esses sites São seguros Vocês vão digitar isso Dá enter E clicar neste primeiro link Aqui, ó Pronto E aqui E aqui vai ter filmes e séries Que não tem na Netflix E até séries que acabaram De ser lançadas, mano Olha só Vindo aqui pra baixo Tem muitas séries, cara E é um site seguro Pode confiar Confia, mano E só, gente Netflix não é tudo Mas é bom Mas não é tudo Ainda mais agora Que aumentou o preço, né Tipo, você vem aqui, ó Filmes Ele vai carregar os mais top Pra você E você vai procurando Qual que você quer assistir, né, mano E melhor Tem filmes que nem tem na Netflix Cara, esse filme daqui é massa Não sei se vocês vão lembrar, mano Mas eu assisti umas 10 vezes já Quando eu era menor, tá ligado Isso aqui é só um filme de exemplo Que eu peguei pra mostrar pra vocês Que funciona o site E vocês podem vir assistir A gente fica aqui com essa nova série De sites aleatórios do Google Espero que vocês gostem Porque eu vou estar trazendo Novas séries Desse De novos episódios Dessa série Vou estar trazendo pra vocês, hein Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar para todos os seus amigos ver E aí, filho Na moral É nóis Pode crer E aí, filho